Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Mano, eu estou aqui no canal do Whindersson Nunes, o maior YouTuber do Brasil e um dos maiores do mundo. E o título do vídeo é Eu Sou Muito Burro, mano. Vamos ver como é que ficou esse vídeo do Whindersson. No final do vídeo a gente troca uma ideazinha rápida, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido. Play! Pirinho logo, desculpa que é a concorrência, mas é que é vez do rei da cacimbinha, rapaz. Para o Dory Mix. Crossover, né? Vesbo e rei da cacimbinha. Vesbo sempre gosta dessas mixagenzinhas aí do canal Vesbo, né? Eu acho engraçado quando ele joga o corpo pra frente assim. E aí, galera que assiste o meu canal, está tudo bem com vocês? Mulher, eu tô rouca. Eu gosto quando eu fico rouco porque minha voz fica parecendo um pouco a do Nego do Borel. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai pegar. Agora eu tenho a voz do meu avô, caramba. Isso que eu sou profissional, eu sou seu encanador. Puxa, é muito louvado. Eu tô rouco de show, cara. Eu cheguei agora de manhã de Belém, fiz show em Belém. Muito obrigado, galera do Pará. Sensacional, cara. Galera do Pará, sensacional, manas. O pessoal de lá é legal demais. O pessoal fala assim, o Whindersson Nunes, eu assisti o canal de ele quando ele era pequenininho. Tira uma foto com a minha filha. Um beijo pro Pará inteiro, que eu amo. E esse próximo final de semana eu tô em Minas Gerais. Vou pra Betim, dia 29. Dia 30 eu tô em Sete Lagoas. E dia 1 eu tô em Montes Claros. Conheça a região aí, meninas. Agora vai ter, viu, Montes Claros. Certeza absoluta. Ginásio Tancredo Neves, compra o seu ingresso pra gente fazer o meu show pro Paroxys na Topper. Ingressos aqui, ó, nesse site, meu site, como você sabe. Esses dias eu me dei conta, cara, de verdade. Eu me dei conta disso, que eu sou um cara... Eu sou burro. Eu sou burro, qual o sentido disso? Winnie, você tem um canal gigante, você faz piadas. Não, eu sou inteligente, Winnie. Não tem como você ser burro. Não é burro nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando burro no sentido assim, se o mundo precisasse de mim pra evoluir, eu ia ficar na mesma merda jurássica ainda. Porque tem umas coisas, bicho, que eu não dei, mas eu não consigo entender, bicho. Tem várias tecnologias no mundo que, poxa, a pessoa criou, falava assim. Eu olho assim, eu falo, eu não criaria infelizmente. Eu tenho essa lombra também, eu tenho essa lombra. Impossível pra mim criar. Porra, a caneta. A caneta é foda a caneta. Olha isso, bicho, ó. É uma caneta, aqui, tá ligado? Aí aqui, tem uma bolinha aqui dentro. Caralho, Winnie, se eu tenho essas mesmas lombra que tu tem aí, mano. De verdade, mano. À medida que você escreve, a tinta fica. Meu irmão, é sensacional. A galera devia pegar a caneta e falar assim. Caneta é top. Caneta é show. Caneta é especatular. Caneta é proparoxeto na caneta. Aí você que tá do outro lado da tela, você pensa assim. Ah, Winnie, mas isso é que besteira. Eu já entendi o funcionamento da caneta. Desde que eu me entendo por gente. Claro, porque já inventaram a caneta, né? Não é fácil você entender o funcionamento da caneta. Eu entendo a caneta. Agora eu não conseguiria criar a caneta. Mas teve alguém, um dia, em algum lugar, que falou assim. Tá aí. Me liguei. Achei desgraça. Tô ligado. Aí tive que pegar alguma coisa. Até chegar essa caneta aqui, top. Deve ter passado muitas canetas. Certeza. Tampa. Pô, a tampa é uma tecnologia. Que é uma coisa, você tem uma tigela. Ah, vai entrar a mosca. Você bota uma coisa em cima ali, ó. Põe um pano. Pronto, tampou. Agora a tampa que roda, se encaixa e não sai. Eu nunca ia pensar num negócio desse, cara. Porque alguém, um dia, pensou nisso. O cara falou assim, ó. Eita, precisamos de uma tampa. O cara chegou, veio e botou um negócio em cima de todo mundo. Aê. O cara viu a vasilha. Caiu tudo. Eita, caralho. Aí veio outro e pensou. É assim que faz, ó. Eu creio em seus arrombados. Olha só. E não cai. E a galera. Ó. Bruxaria, bruxaria. Fogo no cu dele. E tocava fogo no cara. Para que a ciência evoluísse. E o espelho? Ah, não, não, não. O espelho é foda. O espelho... É o que eu digo, bicho. É muito fácil. Hoje a gente olha pro espelho e fala... Meu Deus, toda casa tem espelho. Todo lugar no meio de rua que você vê, tem o espelho requebrado. Você pega o carro. Vai espelho. Olha eu. Ei... Mas alguém inventou aquela porra. Não tava lá assim, aí, peito? Olha. Olha aí, eu. Não é. Aí o pessoal fala dos índios. Ai, as índios é muito bestas aqui. Trocando as coisas terras do Brasil por espelho. Porra, meu Deus. Eu troco o irmão meu por um espelho. Eu queria trocar o Brasil. O espelho é foda. É um vidro. Você olha nele e tá você lá. Aí você fala assim, ó. Amor do cara. Não, Wintz, eu te entendo perfeitamente, mano. Que eu tenho essas lombra também, mano. Sempre, velho. Sempre tira. É horrível que você está vendo. Ah, Wintz, mas o espelho é fácil. Tá um vidro com uma camada de um sangue. Sim, sim. Mas quem inventou, né? É fácil saber o que é que é um espelho. Sendo que você já sabe como é que faz. Agora alguém criou aquela merda. Agora eu não tenho capacidade de criar um espelho. Eu sou burro. Eu não criaria nada. O pessoal fala, Wintz, se tu fosse o dono do mundo, como é que as pessoas iam fazer pra se ver? Pra ir pra frente. A galera tem uma lagoa ali. Viu? Todo mundo, ó. Ninguém joga pedra. Deixa água ficar bem quietinha. Se eu olhar assim, olha assim. Mas eu acho que era assim mesmo, Wintz. Sai, deixa os outros se olhar também, tá? Que eu não tenho capacidade de criar. Inventar um espelho. Agora alguém falou, eita, caralho, me liguei. É isso, é pegar um vrido. Bota um negócio de cor aqui. Ah, e... E o avião? O avião é foda, velho. Ah, pra puta que pariu. Mas ali é foda. A pra puta que pariu mesmo, Wintz. Você tá louco, o avião é foda. Eu fico indignado. O avião, eu fico indignado. Eu entro no avião, que o avião vai assim, que ele... Que ele começa a subir a frente. Que ele começa a decolar. Eu também. Me diz, caralho, Wintz. Meus pensamentos, você pegou, velho. É muito grande isso aqui, cara. Ah, mas a turbina, que turbina? Que negócio não levanta o negócio daquele tamanho. Não, mas os físicos disseram que a força... Que força de quê, meu irmão? Tudo tava em tamanho, esse avião, cara. Não tem condição, cara. Aí você vê as asas fazendo assim, ó. Tem os negócios. Aí fala assim, ó. Sabe, só um pouquinho, faz. Vou pro avião, vai subir. Caralho, um negocinho, mano. Deu besteira. Verdade. Ei, ei. Não, 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 não. Não tem condição, cara. Não tem. A ver, eu vejo aquele teco, tecozinho. Até ali, eu até imagino. Agora, quando eu vejo esses aviões que cruzam o oceano voando, eu digo, meu Deus do céu. Eu prefiro é nem pensar. Quando eu tô dentro do avião, se eu começo a pensar muito sobre o avião, eu começo a indoidar. Eu quero que esse avião desça logo. Porque tem condição, é uma coisa muito... Eu acho que o avião é uma coisa que Deus deixou voar. Tinha tanta gente tentando voar, fazendo avião, e voava, e caía, e quebrava, e se arrombava. Aí agora eu vou me esticar, me jogar lá e... Puf, morria também. O outro, lá em Paris, fez uma roupa, botou aqui dizendo que voava. É, tem muitos projetos que fracassaram, né, Luiz? Puf, você arrebentou do chão, ficou parecendo... Chegar no 14V, né? Mas chegou a hora que Deus disse assim, vai, vai, voa, voa, pelo amor de... Não aguento mais ver gente morrendo desse jeito. Vou deixar, vai. Aí você fala, não, mas... A Windows é muito fácil saber de avião. Poxa, são duas turbinas muito grandes. O combustível fica distribuído entre as duas asas, para haver um equilíbrio, né? A turbina é muito potente, leva esse avião. Direcionamento dos flaps vai pra cima, vai pra baixo. Na hora de pousar, ora só, muito fácil. É só botar o avião inclinado, o bico pra cima. Primeiras rodas traseiras, depois a dianteira, acionam os reversos. A turbina vai começar a rodar ao contrário e vai frear o avião pra parar. Muito fácil. Lógico, depois que já tá feito, depois que alguém já inventou e já construiu, é muito fácil saber. Agora, eu não construiria um avião impossível. Se a humanidade dependesse de mim, para se locomover... Verdade, mano. A mulher dentro da carroça... Ô, por Deus, senhor, por favor, vá mais devagar. O príncipe da França não pode andar nessa velocidade. Ô, menino insolente, por favor, mais devagar. Você nem está usando trazes apropriadas. Maldita honra que deixei em camponês dirigir minha carroça. Pra mim, não dava. Você ia deixar o senhor no deserto, assim, você só vai sair daqui. Quando você construir um negócio que vou, você podia voltar lá 40 anos depois, eu ia estar lá. Eu também. Não, não vou não. Não consigo não, não consigo não. Vou não. Então, aqui mesmo, que vem quando passa um negocinho, umas baratinhas, eu falo, bota a boca. Mas alguém se propôs a fazer, até conseguir. Que um disse que foram os gêmeos lá de Paris. Quem é? E foi porra nenhuma. Que foi santo do mal que fez. Toda vez que alguém entra nessa discussão de quem foi que inventou o avião pra mim, eu começo a discutir igual o véi de interior. Rapaz, mas foram os gêmeos lá de Paris que fizeram. É, conversa, rapaz. É, foi porra nenhuma. É, foi santo do mal. Tá ralado, pegou o negócio, 14 bis, botou um em cima do outro, fez 14 bis, vou. Meu amigo, eu já vi na história, o rapaz que fez, era dois gêmeos que tem... É, vem porra nenhuma, rapaz. Ei, safari, nada não. Agora de Paris, safari é bolo. Igual os véi do interior mesmo. Mas é quadro e bolo. Só. E o wi-fi? Ah, não. Aí, aí, não. Aí acabou. Pra mim, acabou. Ah, e o wi-fi? Acabou. Acabou. Até que o wi-fi no índice é mais de boa, mano. Acabou, cara. Não tem algum índice de se comunicar à distância. Eu ia dizer, é muito fácil. Ei! Pronto. Se a pessoa não escutar um grito desse, mas não. Aí vem um fella da desgraça, um vento, um wi-fi, que é o negócio que você mexe no ar. Tem nada aqui. Nada! Simplesmente um guarda-roupa, uma coisa, uma câmera, um diabo. Aí o cara vai e fala um wi-fi. O cara vem aqui em casa, bicho. Ele instala o wi-fi aqui. Aí você bota, tá lá, bota a senha, que se não, não entra no seu. Só que entra no seu é que tem um númerozinho certo. Ah, puta que pariu, meu irmão. E só se tiver no sinal. Se não tiver no sinal, não capta, não entra. É um negócio que tá no ar. Mas só se você... Entendeu? Aqui, por exemplo, no quarto que eu gravo, não pega o wi-fi. Aqui, não pega o wi-fi. Quer ver? Até mandar áudio aqui pra Lu. Não é a Lu, a minha Lu, não. Tá? A minha Lu tá dormindo. É a Lu da Magazine Luiza. A Maga Lu. Tem um canal que resolve cor de tecnologia, sabe? Essas coisas de, bicho, smartphone. Essas TVs smarts, quem responde na hora. Ei, Lu, me ajuda aqui. Eu tô precisando de uma ajuda aqui com o meu wi-fi. Aqui, o roteador fica lá na sala e aqui no quarto ele fica meio, assim, chumbreguento. Tá fazendo Luiz. Tá fazendo propaganda aí, Wintz? Não presta, não. Ei, será que não tem como eu espalhar, não, o sinal mais pro prédio todo pra usar na piscina com todo lugar? Eu já mandei, já ouviu o áudio já, hein? Olha a foto dela aí, ó. A foto. Tem mais barba do que eu. Aí, agora eu respondei, respondei aqui, ó. Gravando o áudio, tá vendo? Oi, Whindersson. Claro, é super fácil. Deixo sempre o mais alto possível e longe de objetos metálicos. Isso causa interferência no sinal. Aí sim, né? Meu irmão, cara. Oi, Whindersson. É impossível pra mim. Impossível. A pessoa chegasse pra mim, Whindersson, eu preciso trocar informações com você. A gente precisa de um modo. Eu falava, vai lá em casa amanhã às seis horas e a gente conversa. Não, eu preciso do tempo real, ao vivo. Se você vier, eu vou estar ao vivo aqui. Não, mas um conforto. Eu aqui em casa, eu digo, eu vou então na sua casa, meu amigo. Ô, meu Deus. Mas criar? Agora não. Teve um fela da puta, um cara que ele falou assim, não vou fazer Wi-Fi. Vou criar... Merda, acabou na bateria porque eu tô gravando o áudio daqui. Mulher, me ajuda bem que eu não aguento mais não. Me ajuda aqui e dá um jeito nesse negócio, cara? Peraí, vai responder. Claro, Whindersson. Lá no meu canal tem um vídeo de várias dúvidas, assim. Eu vou te mandar o link aqui no Whats, tá? Pra você conseguir pegar todas as dicas. Isso aí, a bicha é boa mesmo. Tem resposta pra tudo, peraí. Massa, massa demais, viu? Obrigado, viu? Terminar o vídeo aqui, eu já vou botar... Vou deixando aqui pra carregar e vou lá olhar, tá? Ei, Lu, eu vi que tu sabe muita coisa de tecnologia, de dar dica, de várias coisas. Agora eu queria ver você fazer era um rap. Porque eu quero ver se fica fácil pra tu explicar pro povo assim, as coisas, no rap. Bora? Peraí. Hum, desafio aceito. Amanhã mesmo vai estar no meu canal. Já que você me desafiou, eu vou te desafiar também. Amanhã, amanhã. Então manda bala, mulher. Hum, te desafio a ficar um dia inteiro sem internet. Nadinha de internet. E vir contar aqui no meu canal como foi sua experiência. Topa. Tá, meu irmão, o ratão é me arrependendo. Aceito. Amanhã eu faço esse desafio aí. E aí dia 28 eu mando esse vídeo pra você. Beleza? Valeu. Eu vou passar um dia todinho sem internet. Desafiado pelo canal da Lu. Passar um dia inteiro, 24 horas, sem internet. Vou postar lá no canal dela, tá? Então, ó, o primeiro link na descrição é o link do canal da Lu. Se inscreve lá. Ela tem muita dica de tecnologia. E é isso, cara. Eu acho que toda tecnologia, ela tem que ser visto pelo lado bom. Você vai olhar as coisas assim, poxa, o avião é sensacional quando você não fica reclamando quando entrar dentro de um avião. Pô, o espelho, agora tá cheio de furinho no espelho, aquele negócio preto que sai no espelho que você olha pra você e pensa que é cravo. Ai, meu espelho. Pô, você tá se vendo, cara. Tem um negócio na sua casa. A caneta. Ai, meu Deus, tá falhando. É fácil. Passa assim pra ficar quente. Na escola eu fazia isso. Passava na mesa pra ficar quente e botava no pescoço dos outros. Não fica reclamando, cara, porque toda tecnologia é bom pra gente, serve. Menos a tomada de três pinos. Tomada de três pinos é o caralho que veio em forma de tomada. A gente chega nos hotéis, essa desgraça, essa tomadinha assim, essa merda, que essa, porra nenhuma vontade de quebrar. E as tomadas que tem, não tem, que os hotéis são velhos. Tomada de verdade, essas aqui, ó. Essa aqui é a tecnologia. Então é isso aí, muito obrigado por você ter assistido. E não esquece que dia 28 tem o vídeo do canal da Lu, por 24 horas sem internet eu vou passar. Eu vou contar como foi a experiência lá, então se inscreve no primeiro link na descrição do vídeo. Não esquece de clicar em gostei, você clicando aqui em gostei, os vídeos continuam indo pra você, tá? Se inscreve no canal pra nunca perder nenhum vídeo novo e comenta aqui embaixo qual é a coisa mais impressionante pra você na tecnologia. Tudo que você acha de mais impressionante assim nas coisas tecnológicas. O que você acha mais impressionante? Comenta aqui embaixo pra mim, tá? Tamo junto, é nóis. Tamo junto, valeu. Falou, Whinderson. Tá aí, mano, Whinderson Nunes. Eu sou muito burro, é o título. E ele falou um negócio aí de tecnologia muito interessante, velho. Eu tenho essas lombra também, velho. Tem coisas que a gente usa no nosso dia a dia que são coisas simples mesmo, como ele citou a caneta, né? A caneta, não vou nem falar avião, carro, vou falar de objetos mesmo do nosso dia a dia, por exemplo, a caneta, panela de pressão, entendeu? São coisas bem simples mesmo, né? Que você fica pensando, porra, mano, é um negócio tão simples, mas eu não teria, eu não criaria isso, mano. Como é que o cara, como é que o cara teve essa ideia? Às vezes eu fico pensando nisso também. Pô, já tinha a panela, não, vamos fazer uma panela de pressão, que o ar... Pô, é muita viagem, eu tenho essa mesma lombra do Whinderson Nunes, essa mesma viagem que o Whinderson Nunes tem com as coisas aí, eu tenho, velho. Direto, mano, direto, velho. Me identifiquei demais, velho. Parece coisa de cara maluco, mas eu acho que todo mundo de vez em quando dá essas lombras aí, né? Muito legal. Então, parabéns aí, Whinderson Nunes, canal foda pra caralho, o cara é mito, mano. Já falei demais, né, que o vídeo foi um pouco longo, não vou falar demais, né? Se inscreva no canal, compartilha, dá o like, me segue nas redes sociais, a gente reage a rap, funk, youtubers, a tudo, beleza? Tamo junto, mano, um abraço, é nóis.